Olá, vamos lá, sem perder tempo, já são aí duas, passando de duas horas da madrugada. Eu estou aqui gravando essas videoaulas para vocês. Então vamos lá, estamos agora na aula 19, ou sexta aula do módulo Infrações e Penalidades. Tá aí e-mails para perguntas, e-mails para sugestões, dúvidas, críticas, estejam à vontade. Na aula passada nós falamos sobre a caçação da habilitação provisória. A partir de agora nós vamos falar sobre a caçação da habilitação definitiva. Gente, primeira coisa que a gente deve estar atento. Uma habilitação definitiva, a princípio, ela é suspensa. Lembram? Atingiu 20 pontos ou cometeu infrações que levem à suspensão? Vai ser suspensa. Ela não é caçada de imediato, ao contrário da carteira provisória, que já é caçada logo na primeira infração grave ou gravíssima, né? A definitiva não. A definitiva você vai acumulando ponto, chegou a 20, suspende. Todavia, se você for encontrado dirigindo, estando com o direito de dirigir suspenso, aí a sua habilitação será caçada. Ok? Outra hipótese que pode levar a habilitação definitiva a ser caçada é quando você for condenado judicialmente por um crime de trânsito. O juiz determinou a caçação da sua habilitação. Uma outra hipótese é você ser reincidente nas seguintes infrações. Dirigir com habilitação de categoria adversa ao veículo. Entregar a direção à pessoa inabilitada ou incapacitada. Dirigir sob influência de álcool ou entorpecente. Disputar corrida por espírito de emulação. Promover competição esportiva na via pública sem autorização. Demonstrar ou exibir manobra perigosa na via pública. Observem que qualquer uma dessas infrações ocorrendo pela primeira vez vai acarretar somente a suspensão do direito de dirigir. Agora, se qualquer uma dessas infrações for cometida pela segunda vez, ou seja, é reincidente, aí sim você terá a sua habilitação caçada. Ok? Observação. Neste caso, a reabilitação poderá ocorrer somente após dois anos. Para quem tem a carteira provisória, provisória, não é o caso definitivo, é provisória, que nós falamos na aula anterior. Se ela for caçada, o reinício para a reabilitação pode ocorrer a qualquer tempo. Agora, quem tem uma carteira definitiva, se tiver ela caçada, tem que aguardar dois anos para dar reinício. E claro, terá que passar por todos os exames novamente, porque ele não é mais habilitado. Ok? A última penalidade que nós vamos ver, penalidade, né? A última penalidade fala sobre o custo de reciclagem. Quando é que o condutor poderá ser obrigado a frequentar o custo de reciclagem? Quando é que o condutor poderá ser obrigado a frequentar o custo de reciclagem? Quando estiver com o direito de dirigir suspenso. Quando envolver-se em acidente grave, para o qual haja contribuído diretamente para a ocorrência do acidente. Quando expor a risco potencial a integridade ou segurança de outros usuários na via. Quando for considerado um infrator contumaz ou habitual. Essa palavra contumaz quer dizer habitual. Quando for condenado judicialmente por um crime de trânsito. Observem que a autoridade judiciária pode tanto determinar a caçação da habilitação, quando ocorrer um delito de trânsito, como também pode simplesmente obrigar esse condutor a passar por um curso de reciclagem. Ok? Aí esse curso de reciclagem é o quê? O condutor terá que voltar para a sala de aula, lá no centro de formação de condutores, e cumprir uma carga horária mínima de 30 horas aula, e logo em seguida ser aprovado no exame teórico, para depois de cumprido o prazo da suspensão, reaver a sua habilitação. A partir desse momento, nós vamos começar a falar sobre as medidas administrativas. Quem vem acompanhando aí o curso de infrações e penalidades, deve ter visto eu falar lá no princípio que as medidas administrativas começam com a letra R ou T. Sempre com a letra R ou T. Vai começar por essa aqui, ó. Já começa com a letra R, retenção do veículo. O que é a retenção do veículo? É manter o veículo no local da abordagem, até que a irregularidade possa ser sanada. A retenção, ela se difere da apreensão em dois principais casos. Primeiro, a apreensão, o veículo é recolhido a depósito. A retenção, ele fica no local onde foi abordado. Segundo, a apreensão normalmente ocorre em infrações que não possibilitam a regularização do problema no local. A retenção vai ocorrer quando for possível que o problema seja resolvido no local. Para quem tem qualquer dúvida, volte nas aulas anteriores. Vocês vão ver sobre a apreensão. Eu passei para vocês lá uma relação de infrações que acarretam a apreensão. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O condutor foi abordado para fiscalização e o agente de trânsito constatou que a sua habilitação estava vencida há mais de 30 dias. Observem, em habilitação vencida por até 30 dias, nenhum problema. O Código de Trânsito permite que você conduza veículos com habilitação vencida por até 30 dias. Todavia, se a habilitação estiver vencida há mais de 30 dias, isso caracteriza infração de natureza gravíssima. O agente de trânsito, certamente, estará ali autuando o condutor e ele precisa aplicar medidas administrativas para resolver esse problema. A medida administrativa aplicada nesse caso, ou as medidas, porque nesse caso são duas. Primeira medida, a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado para retirá-lo. Segunda medida, recolhimento da habilitação vencida. Se ela está vencida há mais de 30 dias, não tem mais valor. Vejam, entendam, ele não perdeu a habilitação dele. Apenas recolheu aquele papel, aquele documento, porque ele já não tem mais valor. Mas no sistema, o condutor continua habilitado. Basta ele procurar um centro de formação de condutores, emitir o seu cadastro, o seu boletim, para ele procurar uma clínica e renovar seu exame médico. Revalidado o exame médico, o DETRAN vai emitir a habilitação do condutor e enviá-lo, ou enviá-la pelo correio. Existe a possibilidade do agente de trânsito liberar o veículo para o reparo e recolher o licenciamento do veículo. Vejam, reteve o veículo para que o problema fosse resolvido. Mas vamos supor que esse veículo estava com um problema na parte elétrica. Algo que não é facilmente solucionável, principalmente ali, no meio da via pública. O agente de trânsito recolheu o licenciamento e disse para o condutor, vá até a oficina, procure um profissional habilitado para isso e corrija o problema. Após sanar da irregularidade, você volta aqui que eu vou devolver o seu licenciamento. Tem pessoas que me perguntam, ah, mas se o veículo for abordado novamente nesse trajeto aí da autuação, até no ponto para poder fazer o reparo. O agente de trânsito que recolheu o licenciamento, ele fará isso mediante recibo. Ele vai dar um recibo para o condutor. Se porventura esse condutor for abordado novamente no percurso, ele vai apresentar esse recibo e justificar que está indo resolver ou sanar a irregularidade. Então, falamos aí da retenção do veículo. A outra medida administrativa aí é a remoção do veículo. Olha, não começa a confundir não, tá? A remoção é diferente de retenção, totalmente diferente. Retenção, o veículo fica no local. A remoção é o oposto. O veículo tem que ser tirado do local. Aqui, a remoção do veículo é retirar, guinchar o veículo do local onde se encontra. Quando o mesmo estiver estacionado em desacordo com a legislação de trânsito. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte. Se na sua prova, pediu lá quais punições serão aplicadas ao condutor. Aí apareceu lá, letra A, multa, remoção do veículo, mais não sei o quê. Vejam, para dar a remoção do veículo, obrigatoriamente o problema tem que estar relacionado a estacionamento. Estacionamento. Estejam atentos a isso. Remoção só ocorre quando o problema for estacionamento. Tá bom? O problema é estacionamento? Então pode acontecer a remoção. Não é estacionamento? Se aparecer a remoção na alternativa, pode eliminar que a alternativa está errada. Tá? Claro, toda regra tem suas exceções. Para essa não seria diferente. Vejam que aqui, ó, o veículo está estacionado na contramão e não será removido. Se vocês me perguntarem por quê, eu até poderia aqui dedicar um pouco mais do nosso tempo a explicar. Mas não vejo necessidade nisso, até porque isso não é questão de ser cobrado em prova. Por que que estacionado na contramão não será removido? Porque, não vai perguntar em prova. Pode perguntar se ele estacionado na contramão será removido. Vocês vão responder que não. Então, esse estacionamento aqui, apesar de ser um estacionamento irregular, ele não dá remoção. E existe também a hipótese do veículo ser imobilizado na via por falta de combustível, que não tem nada a ver com estacionamento, mas acarretará a remoção. Ok? Então essas são as duas exceções aí para o caso de remoção do veículo. Nós vamos então fazer mais uma pausa. Dentro de alguns minutos estaremos voltando aí com a continuidade da nossa explicação. Um abraço, tchau.